Fala galera, beleza? Leonardo da Silva, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu estou muito feliz porque é o aniversário da minha avó Estou indo para a casa dela agora resistir a tudo, então bora lá Estou indo para a casa dela Maria, 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 Maria